Uma das aplicações mais interessantes que existem com o diodo são os chamados multiplicadores de tensão. Então presta bem atenção. Como nós falamos, se você tiver uma onda senoidal, você pode, através de um transformador, fazer o step up ou o step down, aumentar ou diminuir essa tensão usando o transformador. Só que muitas vezes, isso é um negócio complicado, por vários motivos. Primeiro que o transformador é um negócio grande. O transformador envolve um negócio chamado campo magnético, que nós já falamos, é um troço que é difícil de você blindar e que contamina tudo em volta, entre outros problemas. O que acontece se, por exemplo, você tem um circuito eletrônico? Hoje em dia tem várias alimentações aí. Se você for olhar os circuitos integrados, alguns circuitos integrados são alimentados por 5 volts, outros são alimentados por 12, outros são alimentados por 24, outros são alimentados, hoje é bem comum, 3,3. Todas essas tensões aqui são DC. Então, como é que você faz um sistema? Você vai ter uma bateria de 24 volts e vai regular para as demais. É um negócio relativamente complicado. O ideal seria você ter um circuito que você entra 5 volts, por exemplo, você tem só uma fonte de 5 volts e tudo DC, né? Tudo DC. E você tem aqui acesso a 24 volts DC, a 3,3 e por aí vai todas essas tensões disponíveis para você usar no seu circuito como alimentação. É 12 volts DC, etc. Ou seja, como se fosse um pseudo transformador. Esses circuitos, eles existem e eles são chamados DC-DC converters. Ou seja, são conversores DC-DC, você compra o chip e esses chips fazem a conversão para você. Como que é o fundamento dos multiplicadores? Qual que é o fundamento, a operação dos conversores DC-DC? Eles estão baseados nos multiplicadores de tensão. Então, os multiplicadores de tensão, como é que eles funcionam? Então, presta bem atenção. A partir de uma onda pulsada, uma onda senoidal, ou uma onda quadrada, ou uma onda triangular, você consegue níveis, né? Você consegue níveis DC mais elevados. Você vai dizer, poxa, mas a gente acabou de falar que era DC para DC. Você tem um outro circuito nesses conversores DC-DC que faz, a partir do DC, você oscila, você faz ele oscilar, ele gera uma onda pulsada e depois entra o processo de conversão via multiplicador de tensão. Que é o que nós vamos ver agora. Então, o primeiro multiplicador de tensão, o mais simples, é o chamado dobrador de tensão. Como é que funciona o dobrador de tensão? Basicamente, ele é basicamente uma repetição do clumper que nós já vimos. Então, você imagina que você tem aqui uma onda quadrada, como eu falei, pode ser qualquer onda pulsada, e você submete esse circuito e você coloca essa onda pulsada nesse circuito aqui. Aqui tem um diodo e aqui tem outro capacitor. Então, como nós sempre fazemos, vamos começar a analisar quando o primeiro diodo está ON. O primeiro diodo está ON. Vamos chamar aqui de mais VM e aqui de menos VM. O primeiro diodo está ON quando eu tenho mais VM. O nosso circuitinho vai ficar da seguinte forma. Este diodo está ON. Este primeiro diodo aqui. Este primeiro diodo está ON. E como este diodo está ON, você percebe que ele é um curto, tudo que está aqui à direita praticamente não importa mais. Está descarregado, está paralelo com o curto, então não vai acontecer nada. O que vai acabar acontecendo vai ser que este capacitor, como você já deve imaginar, vai se carregar até a tensão máxima, a tensão de pico VM. Por isso que eu falei que tanto importa se é uma onda triangular, uma onda retangular, uma onda senoidal. O capacitor vai se carregar com o valor de pico e ponto final. Então, este aqui é o primeiro estágio, que é este aqui. Depois vai vir o segundo estágio, que é este aqui. Agora, o que vai acontecer? Agora, eu parto com este capacitor carregado com mais VM. Vamos redesenhar aqui. Aqui, eu vou ter o nosso diodo anterior. Agora, aqui eu vou ter este outro diodo e este capacitor. O que vai acontecer? Eu tenho, então, agora o VM aqui embaixo, porque ele mudou de lugar. Ele mudou de lugar. Agora, este diodo aqui, este diodo aqui está OFF, porque ele gostaria de conduzir nesse sentido, mas não tem como conduzir nesse sentido. Como ele está OFF, eu apago ele aqui e ele vai virar o que? Ele vai virar o que? Um circuito aberto. Não vai incomodar ninguém. Onde que vai circular a corrente? A corrente vai circular. Você já deve ter percebido através daquele segundo capacitor. E agora, este capacitor de fora aqui, ele vai se carregar com 2VM. Ou seja, ele se carregou com o dobro da tensão da nossa onda original. Você percebe, antes de seguir adiante, você percebe algumas coisas interessantes aqui. Algumas você já deve ter percebido. Qual que é a amplitude disso aqui? 2VM. Aqui vai aparecer, então, um nível DC, que é igual à amplitude pico a pico da onda de entrada. É isso que está acontecendo, primeira coisa. E segunda coisa, como que você usa isso? Se você ligar uma carga nesses dois terminais aqui, se você vier ligar uma carga, valem aquelas ressalvas que nós fizemos. A constante de tempo RLC tem que ser uma constante de tempo bem grande. Na prática, esses RLC aqui tem que ser valores bem altos, porque senão não chegam a carregar os capacitores. Outra implementação do dobrador de tensão, agora eu vou desenhar aqui como um secundário de um transformador, é até mais simples de você entender, é um negócio assim. Aqui eu tenho uma derivação, aqui eu tenho um capacitor, aqui eu tenho um diodo trocado, e eu estou medindo a minha carga aqui, nesse resistor RL, que como você já viu, é um valor alto. Então, primeiro caso, eu tenho o mais aqui e o menos aqui. O que vai acontecer? A corrente vai circular neste sentido e vai carregar esse capacitor com mais Vm. Nesse momento, o capacitor de baixo está off. Depois, o que vai acontecer? Vou redesenhar aqui. Agora mudou. Eu estou com o mais embaixo. O que vai acontecer? Esse aqui vai estar off. Esse aqui vai estar off. Então, vai estar desligado. Vai estar off. E onde que vai circular? A corrente vai fazer esse caminho aqui. Vai sair do mais, vai vir para cá, e vai fazer isso aqui, e vai carregar esse capacitor de baixo com mais Vm. Só que ficou a carga do mais Vm de cima. Ou seja, somando aqui, eu tenho 2 Vm. Você percebe um negócio interessante. O resistor de carga, isso aqui, às vezes, alguns alunos têm dificuldade. O resistor de carga, ele vai consumir, eventualmente, essas cargas. Ele vai consumir essas cargas, e as cargas vão cair. Mas a fonte, essa fonte aqui, o transformador, ele está continuamente repondo, ele está continuamente repondo essa energia nos capacitores. Então, existe esse contínuo repor, a energia nos capacitores. Nós vamos ver uma simulação depois. A amplitude, a tensão, vai subindo nos capacitores. Ou seja, aqui é o longo do tempo, aqui é a tensão de saída. Se você tiver um resistor de carga que consuma essa energia aqui, não importa. A entrada está subindo mais energia. É óbvio que se o resistor, o RL, ficar, virar um curto, os capacitores não conseguem se carregar o suficientemente, o circuito não vai funcionar. Se você fizer um circuito no qual você começa a cascatear, cascatear essas células, que nós vimos, as células duplicadoras, você vai ficar com um circuito assim, ó. Então, esse circuito aqui, vamos ver, daqui até aqui, ele é um duplicador. Ele é um duplicador. Daqui até aqui, ele é um triplicador. E, em amarelinho aqui, daqui até aqui, ele é um quadruplicador. Como é que funciona isso? Você já percebeu que existe uma certa periodicidade aqui? Você vai subindo, capacitor em cima, capacitor embaixo, capacitor em cima, capacitor embaixo. Nada impede que você faça um cascateamento enorme aí e você consiga 10 vezes, 20 vezes, 400 vezes a tensão inicial. É fácil montar isso? É fácil. O problema que surge é que quando a tensão aumenta, na prática, quando a tensão aumenta, você vai começar a perceber que o seu circuitinho está montado aqui no protocorde, você soldou, vão começar a levantar faíscas. Vão começar a levantar faíscas de uma perninha para a outra do seu circuito. Então, você tem que tomar algumas medidas entre as quais colocar aqui uns tubinhos de plástico, uns isolantes, ou fita isolante mesmo, para que não levantem, essas tensões não acabem gerando esses raiozinhos, essas descargas. Mas nada impede que você tenha uma, o pessoal usa bastante, você vai ver na internet, os caras fazem experimentos, com 10, 15, 20, 30 células multiplicativas em série. Bom, vamos analisar então esse circuito, vamos começar a pensar aqui no nosso triplicador. O nosso triplicador, a gente vai começar a desenhar aqui, a primeira celulazinha dele é essa, a primeira celulazinha dele é essa, que é o nosso duplicador, é o inicio do nosso duplicador, começamos aqui, é a velha história, e esse cara se carrega até VM. Quando nós fazemos isso, esse diodo aqui, ele é um curto. Próximo passo, próximo passo, vamos desenhar aqui, agora mudou aqui, o mais ficou embaixo, o capacitor permanece com o mais VM aqui, agora esse diodo está aqui, vou redesenhar, e o capacitor aparece aqui embaixo, e aparece um capacitor aqui, esse aqui é o triplicador. O que que vai acontecer? A corrente quer fazer esse sentido aqui, e esse diodo não deixa. então, esse diodo que era um curto agora virou um aberto, e naturalmente, o segundo diodo, esse diodo aqui, ele não tem problema nenhum, ele que vai fazer essa condução, e como você percebeu, eu tenho mais VM aqui, mais VM aqui, esse cara vai se carregar até 2 VM, aliás, aqui é o mais, e aqui é o menos. então, aqui eu tenho 2 VM, e de novo, nesse, como esse diodo aqui está conduzindo, esse diodo aqui se comporta como um curto, se comporta como um curto aqui. Aí vem o terceiro, o terceiro estágio, terceiro estágio, vamos desenhar aqui de novo, eu estou com esse diodo aqui, com as devidas cargas, as cargas se mantêm porque, como nós falamos, o resistor é muito grande, aliás, o resistor de carga é muito grande, eu voltei a ter mais e menos aqui. Agora percebe o que vai acontecer, o que vai acontecer aqui vai ser o seguinte, eu tenho mais 2 VM aqui, presta atenção que muitos alunos têm dúvida nesse ponto aqui, eu tenho mais 2 VM aqui, naturalmente esse diodo aqui está aberto, porque ele quer conduzir para cima e não é o caso, então esse cara aqui vai estar aberto, e esse diodo está aberto, e o que vai acontecer, esse mais 2 VM, presta bem atenção, eu vou fazer em azul, ele vai fazer esse caminho aqui, ele vai fazer esse caminho e vai carregar esse cara com 2 VM, por que ele fez esse caminho aí? Ele fez esse caminho pelo seguinte, este diodo aqui, para todos os efeitos, ele é um curto, porque ele está com mais VM aqui e mais VM aqui, certo? Ou seja, tudo se passa como se isso aqui fosse um curto, do ponto de vista como se fosse um fio, e esse cara se carrega com 2 VM. Agora eu tenho 2 VM aqui, como nós falamos, como nós falamos aqui, se eu medir daqui para cá, eu vou somar mais 2 VM com VM eu tenho o meu triplicador. E, se eu quiser o quadruplicador, quadruplicador, vai ser simplesmente, vai ser simplesmente, eu vou ter um curto aqui, esse aqui é o capacitor que nós acabamos de ver, o de 2 VM, eu tenho um diodo aqui, agora o capacitor está embaixo, e esse diodo está sim. Então, esse quadruplicador, o que vai acontecer? Quando esse diodo aqui, quando esse diodo aqui virar um curto, o que vai acontecer? você já deve ter percebido, essa corrente vai fazer esse caminho, esse diodo aqui é off, esse diodo aqui está off, e esse capacitor vai ter mais 2 VM. Agora, esse mais 2 VM com esse mais 2 VM vai dar o nosso quadruplicador. essa é a ideia mais ou menos, essa é a ideia mais ou menos do multiplicador. Bom, então eu vou mostrar aqui essa simulação do quadruplicador, eu montei aqui no Multicine online o circuito, os valores de 1 microfarad dos capacitores, e coloquei uma carga de 10 megaohms. Eu estou mostrando aqui esse sinal aqui de excitação, é uma onda senoidal com 1V de pico, a gente vai simulando no solver transiente dele, que é basicamente uma simulação no domínio tempo. Então eu estou rodando, eu coloquei aqui a saída, você percebe que toda simulação de circuito tem que ter um terra, então eu defini o terra aqui, e estou simulando daqui, e estou pegando a tensão em cima desse resistor, que é aquele que se você for consultar o nosso material, é exatamente a saída do quadruplicador, que deve ser quatro vezes essa tensão de entrada, aqui uma tensão DC, estou simulando, então aqui em azul nós vemos o sinal de entrada, nós vemos que o sinal de entrada está mais ou menos 1V aqui, tem mais ou menos 2V, pico a pico, e a saída, e o sinal de saída está em menos 1,8, 1,8, 2V, o que está acontecendo de errado é que nós estamos com uma tensão muito baixa aqui, e a perda dos diodos do multisim está comendo todo o nosso sinal, agora eu coloco 10V, agora olha o que acontece, agora eu estou com 37V, então aqui eu estou com 9,9, e eu estou aqui com 40V, os 40V, eu não tenho exatamente 40V, porque eu tenho uma queda no diodo, então aqui você vê, esses são os períodos, como a gente falou, que eles estão carregando, os períodos de transição que a gente foi falando, até finalmente o circuito ficar, como eu falei, você está saindo com um sinal DC aqui, o outro negócio que eu quero mostrar é o seguinte, o que acontece, o que acontece se a gente, em vez de 10MB, que é um valor enorme, eu colocar aqui 10K, o que acontece se eu colocar 10K, é isso aqui, você percebe que como nós falamos, eu não tenho mais um sinal DC na saída, o sinal fica tendo essas oscilações, porque de um lado a fonte de energia coloca energia nos capacitores, mas a descarga pelo resistor é muito rápida, então nós teríamos que, se nós quiséssemos usar uma carga aqui de 10K, nós teríamos que aumentar os valores desses capacitores, ou outra solução, você pode ver aqui, em vez de 1kHz, que é uma solução que o pessoal usa muito em eletrônica de potência, colocar aqui 100kHz, uma oscilação mais rápida, agora com 100kHz, naturalmente a simulação está demorando muito, porque eu não mexi nos settings de tempo, mas você percebe aqui que a situação agora, olha como está bonitinho, está uma onda exatamente plana, porque eu não tenho, como a onda é muito mais rápida, eu mexi no período da onda, os capacitors podem ter até valores não tão altos, certo? Isso aqui equivale, naquela analogia que nós fizemos de faltar água, equivale a falta água nessa casa, horas pares tem água, horas ímpares não tem água, numa situação dessas aí, qualquer caixa de água pequenininha pode suprir uma resistência aí, sem problema nenhum. Então, esse é o circuito, esse é o circuito do quadruplicador, a gente até poderia colocar mais células aqui, e aumentar indefinidamente 10, 15, 8 células sem problema nenhum.